Uma boa partida vem sempre acompanhada de muitas histórias e é claro, a tradicional confraternização no fim do jogo. É nesse momento que surgem as histórias e causos sobre o futebol. O Berlândia de ontem sempre lança hoje o Fute Causos, um quadro com histórias que só acontecem em uma partida de futebol. Confira! O que está chegando aqui? Grande Marreco, como vai rapaz? Muito bem, é um prazer cumprimentá-lo numa tarde tão linda. Olha que beleza! E aí Marreco, fala as novidades aí e eu quero saber tudo do passado também. É muita história, né amigo? Ah, muita história! Vamos tomar uma, né? Pera aí, senão o bico fica seco aqui, fica ruim pra nós. Que as nossas mulheres não morram viúva. Assim seja, assim seja. Eu, pra mim, é melhor do futebol até hoje, que eu mais achei bom. Já veterano, nós formamos um time, os Canarim do Paganini. E nós íamos jogar no domingo cedo contra o club de 100 de Monte Carmelo. E eu estava muito apertado de serviço, no sábado eu levantei muito cedo, eu falei, bom, ia não ser com a café não, tem um bar lá perto da loja, eu tomo café lá. Eu tinha a chave da loja pra abrir. Quando eu cheguei no bar, o nosso amigo Carlitinho, que é muito conhecido do Uberlândia, estava no bar. Todo mundo conhece o Carlitinho, que mexe com futebol, conhece o Carlitinho no Uberlândia. Aí eu cheguei e cumprimentei ele, ô Carlitinho, tudo bom? E tal, ele, tudo bom, senhor Marreco? Eu falei, Carlitinho, me diga uma coisa, onde você está morando? Eu falei, uai, senhor Marreco, eu estou morando em Brasília. Eu falei, em Brasília, Carlitinho? Ele falou, é. Eu falei, Carlitinho, nós vamos jogar amanhã contra o club do 100, e nós vamos reunir ali no bar do Paganina, um meio-dia, a turma sai de serviço, vai todo mundo pra lá. Vai lá, você vai reunir com nós e vai jogar com nós, domingo cedo, contra o clube do 100. O Carlitinho falou, não, eu vou lá. Então, tá combinado. Eu fui trabalhar, quando foi ali pras nove, meia, dez horas, eu saí pra entregar um serviço. Quando eu venho de carro assim, eu vejo o Carlitinho. Me deu um negócio na cabeça, eu parei o carro, olhei pra ele, ele olhou pra mim, e eu falei, Carlitinho, tudo bom, meu filho? Ele falou, tudo bom, senhor Marreco. Eu falei, uai, me diga uma coisa, você tá morando aonde? E ele olhou, já espantado pra mim, e falou, é, estou morando em Brasília, senhor Marreco. Eu falei, que dia que você chegou? Ele falou, eu cheguei hoje. Eu falei, e você chegou hoje? Eu falei, é. Ele falou, nós temos o nosso time lá, os canarinhos do Paganina, você podia reunir com nós lá no Paganina, no meio-dia, que amanhã cedo nós vamos jogar com o clube do 100, e você vai jogar pra nós. Ele falou, não, eu vou lá, senhor Marreco. Aí eu já falei com o Jacaré, com o Chibrina, né, com o Rotogo, eles já armaram pra ele. Quando eu fui medir que a turma chegou no Paganina, eu fiquei escondido. Aí eles já deixaram o lugar vago pra mim sentar perto dele. A hora que eu cheguei, antes de eu chegar, eles já começaram a comentar, um falando pro outro, olha, nós não devia ter tirado o Marreco do Hospício, que ele tá meio louco. Ele não tá bom. Vocês forem tirar do Hospício pra esse jogo, vai dar mão de obra. Eles disseram, não, não, pode deixar que nós controlamos o Marreco. Aí o Carlitinho falou, é, eu notei mesmo, que parece que ele não tá muito bom, não. Aí eu apontei, quando eu entrei no bar, eu falei, Marreco, aí, senta aí, olha quem tá aí, o Carlitinho. Eu olhei pra ele, falei, Carlitinho, meu filho, tudo bom? Ele falou, tudo bom, senhor Marreco. Eu falei, me diga uma coisa, você tá morando não? Ele falou, ai, senhor Marreco, eu tô morando em Brasília. Eu falei, que dia que você chegou? Ele falou, eu cheguei, eu vou, senhor Marreco. Eu falei, ai, Carlitinho, nós vamos jogar amanhã contra o Cruz do Sem? Você podia jogar pra nós. Ele falou, não, eu jogo pra vocês. Passou uns 20 minutos, ele falou, Marreco, telefone, só pra mim sair do bar. Eu saí do bar, passou um pouquinho, eu cortei. Eu falei, Marreco, ali, ó, senta ali perto do Carlitinho. Eu olhei pra ele, ele olhou pra mim, eu falei, Carlitinho, tudo bom, meu filho? Ele falou, tudo bom, senhor Marreco. Eu falei, me diga uma coisa, você tá morando onde? Ele falou, ai, senhor Marreco, eu tô morando em Brasília, senhor Marreco. Eu falei, oi, Carlitinho, que dia que você chegou? Ele falou, eu cheguei hoje cedo, senhor Marreco. Eu falei, me diga uma coisa, nós vamos jogar amanhã contra o Cruz do Sem? Você podia jogar pra nós. Ele falou, não, eu vou jogar, não é, senhor Marreco. Rapaz, veria, não desconto nada, até de tarde, isso foi umas 20 vezes. Umas 20 vezes? Umas 20 vezes. Quando foi domingo cedo, nós chegamos lá no, foi no Mãe de Trigo o jogo. Nós estávamos lá reunidos, ele apontou lá, eles falaram, esconde Marreco. Eu escondi, ele chegou, eles falaram, ó gente, eu não estou aguentando o Carlitinho. Ele falou, não dormi essa noite. Não dormi, vocês não deviam ter tirado, o homem está louco. E eles, não, o homem, aí eles falaram, ah, ele vem vindo lá. Aí eu já cheguei, bom dia, bom dia, bom dia. Eles falaram, Marreco, quem é que está aqui? Eu olhei para ele, ele olhou para mim, eu falei, Carlitinho, meu filho, tudo bom? Ele falou, tudo bom, senhor Marreco? Ele falou, me diga uma coisa, você está morando onde? Ele falou, estou morando em Brasília, senhor Marreco. Eu falei, que dia que você chegou? Eu falei, eu cheguei ontem, senhor Marreco. Eu falei, me diga uma coisa, Carlitinho, nós vamos jogar contra o Cruzeiro do 100? Você podia jogar para nós. Ele falou, eu vou jogar, senhor Marreco. Rapaz, quando chegou no vestiário, outra vez, eles pegaram a camisa e jogaram para cada um, né? Fulano, fulano, fulano. Jogaram a minha e já deixaram eu sentado, perderam. Jogaram outra para mim e falaram, Marreco, entrega essa aí para o Carlitinho. Que eu peguei a camisa e virei para ele, assim que ele ouviu para mim. Eu falei, Carlitinho, meu filho. Foi tudo bom? Foi tudo bom. Eu falei, você está morando onde? Ele falou, em Brasília, senhor Marreco. Pelo amor de Deus. E eu falei, que dia que você chegou? Ele falou, cheguei ontem. Eu falei, me diga uma coisa, vamos jogar contra o Cruzeiro do 100? Você podia jogar para nós. Ele falou, não, aqui, eu já estou trocando de roupa, eu vou jogar. Aí nós entramos no campo para jogar. O Jacaré, o Xebrina, já foi lá e conversou com o juiz para a bola sair para nós. Saiu para nós. Já combinou com a turma do Cruzeiro do 100? Ele ficou na ponta direita. Quando o juiz apitou, o paineiro passou a bola para o Xebrina e jogou para mim. O Jacaré ficou na beirada do campo. Porque eu peguei a bola e virei para o lado do campo. O Jacaré falou para mim e gritou, Marreco, olha o Carlitinho livre. Porque eu olhei para ele, ele jogou para mim, eu larguei a bola. Ele falou, Carlitinho, meu filho. Ele tirou a camisa, jogou no chão, pisou na camisa. Ele falou, nunca mais. E ele falou, vocês trazem um dojo desse. Voltou para o Brasil. E por coincidência, passou uns seis meses, ele voltou para o Berlândia e abriu uma panificadora. E eu fui passando de carro na porta, era que eu fui passando de carro na porta, que eu olhei assim, eu vi o Carlitinho dentro da panificadora. Eu parei o carro e entrei. Falei, Carlitinho, meu filho. Tudo bom, seu Marreco? Falei, tudo bom, meu filho. Falei, não, seu Marreco, voltei para cá. Agora eu moro, estou morando aqui no Berlândia, montei essa panificadora. E o senhor, como é meu amigo muitos anos, o senhor vai me fazer um favor. O senhor vai me dar o endereço, o senhor. Todo dia cedo, eu mando um pão quentinho para o senhor. Falei, Carlitinho, a gente agradece demais sua boa vontade, Carlitinho. Mas eu mudei no Berlândia. Ele falou, onde você está morando? Falei, em Brasília, Carlitinho. Falei, não, 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 não. Carlitinho. Então, até hoje eu não esqueço do Carlitinho. E você, com o seu esforço, conseguiu esse bar aqui. Aí. Que é muito importante. Esse bar está aqui. E esse bar aqui, eu já fiz pensando em quem? Nos nossos amigos. Nos nossos amigos. Porque sem os amigos nossos, para que um bar? Para que um bar? Foi um prazer. Um abraço. Muito obrigado a você. Um abraço. E um bar bom desse, qualquer hora eu estou aqui de volta. E você vem geladinha? Geladinha. E pronto. E essa aqui você marca para mim. Tá certo, Marcos. Não é de nada? Mas você está morando aonde? Eu estou morando em Brasília. Então tá bom. E aí E aí E aí E aí Tchau.